Parabéns por esses 12 anos, os anjos estão o tempo todo do lado da gente. Aquela história de, vamos fazer pra dar certo, Deus assina embaixo, não é isso? Você vai conversando agora, né? Conversa minha na rua, lá pro Solomão, com um menininho que cheirava uma cola, de uma abrigada realidade, e que o grande problema é um dia que crescer e matar a gente, né? Porque uma hora, rapidinho, ninguém vai dar, ele cresceu, ficou feio, ficou grande, ficou sujo. Não, não tem nada que te dar, não, ele se revolta, porque ninguém todo mundo ajuda. Então, uma vez que nasceu, não tem o que fazer, nós temos que acolher. Se não nasceu, se não teve ainda a ideia de conceber, vamos tentar ensinar as pessoas a evitar. É isso? O Brasil não pode mais sofrer. Vamos nessa? Então, essa criança a gente tem que ter esperança, porque a esperança não está nela, né? A gente tem que acreditar, acolher, ensinar e evitar também as pessoas que não têm a menor condição e que continuam fazendo as pessoas. Chama Menino do Brasil. Chama Menino do Brasil. O menino joga a poeira, não sabia a cor da bandeira, o menino trabalha na feira. Comprar cola de sola, puxeira, apagar a noite inteira, na rua, na maior sujeira. O menino joga a poeira, não sabia a cor da bandeira, o menino trabalha na feira. Comprar cola de sola, puxeira, apagar a noite inteira, na rua, na maior sujeira. Eu quero esse menino aprendendo na escola, quero lá pra ele não viver da escola, as coisas sujeitam a vontade de tudo que mola, lá, lá na rua, bem. Quem sabe aprender tinha a sua viola, tornar seu rebelde um rolado da bola, Passei de tudo pra sobreviver nessa história. Já é hora de evitar quem vem. Já é hora de evitar quem vem. Já o Brasil não pode mais sofrer. Já é hora de evitar quem vem. Já é hora de evitar quem vem. Já o Brasil não pode mais sofrer. O menino joga a poeira, sabia a cor da bandeira, o menino trabalha na feira. Comprar cola de sola, puxeira, apagar a noite inteira, na rua, na maior sujeira. O menino joga a poeira, não sabia a cor da bandeira, o menino trabalha na feira. Comprar cola de sola, puxeira, apagar a noite inteira, na rua, na maior sujeira. Eu quero esse menino aprendendo na escola, quero ir na praia e não viver na escola. As coisas sujeira da morada, tudo que rola lá, lá na rua, bem. Quem sabe aprender tinha a sua viola, torna seu rebelde um rolado da bola, Passei de tudo pra sobreviver nessa história. Já é hora de evitar quem vem. E já é hora de evitar neném. Já o Brasil não pode mais sofrer. E já é hora de evitar quem vem. E já é hora de evitar neném. Já o Brasil não pode mais sofrer. O menino joga a poeira, quem sabe a cor da bandeira. O Brasil não pode mais sofrer. O Brasil não pode mais sofrer. O Brasil não pode mais sofrer.